É possível crescer seco ou sempre tem que fazer esse bulking com essa sobrinha pra depois fazer um cutting e tal? Você tá falando natural ou não? Natural, vamos falar natural, né? O papo hormonizado foi com o Twin, né? Tá, depende, cara. Primeiro, quando você começa a treinar, o seu corpo ele reage muito bem. Você é sedentário, se você faz zero, um que você faz, dois que você faz, três já é mais que zero. Então você começa a ter uma resposta já. Esses primeiros meses, cara, dois, três meses ali, teu corpo vai lá em cima, cara. Nossa, tá ótimo. E você tem esse efeito. Se você é um cara que tem um percentual de gordura mais baixo, isso vai ser ótimo, cara, porque você já vai começar a ver as diferenças no seu corpo e você consegue ir mantendo isso mais ao longo prazo. Agora, se você é muito magro ou se você tá com excesso de peso, a gente começa a ter um problema daí, tá? Porque vai começar a ficar muito concorrente as coisas. Se você tem um corpo bacana ali, dá pra fazer. A gente chama isso de recomposição corporal. O processo é bem mais lento. Então você vai, porra, você vai fazer lá aquele esquema que eu falei pra você de ganho de 400 gramas de massa muscular no mês, a gente vai reduzir isso pra metade, talvez pra um terço disso. Por quê? Porque são processos concorrentes ali. A gente vai colocar uma dieta de manutenção de peso pra você, a gente vai ver tua resposta, aí depois disso a gente vai colocar um déficit calórico baixinho, bem baixinho, 10%, pra ver tua resposta, e aí você vai respondendo e vai aumentando, cara. E isso é muito custoso pro nutricionista e pro cara também que tá fazendo. Mas tem como fazer. O pessoal mais fácil de fazer isso é crossfiteiro, cara. Por quê? Pelo estilo do treino dele. Por ser mais dinâmico e a gente consegue ver uma resposta mais rápida dos caras no começo. O cara da academia já é um pouco mais diferente. É um pouco mais difícil de ver essa resposta. Mas se tu diz a resposta... Física mesmo. Mas até lá da motivação da pessoa? Eu não sei se chega a ser a motivação realmente, cara. Eu acho que isso é mais o estímulo do treino mesmo. Aí tem que ver com a galera da educação física, né? Eu não gosto de me meter nesses treinos. Eu falo que o que eu tô falando aqui não é um apontamento científico, né? É uma questão observacional minha como profissional. Então as pessoas que vêm até meu consultório, a gente vê uma melhor resposta do cara que faz crossfit. Porque o cara que faz crossfit, ele não pode ser pesado. E ele não pode ser muito leve. Se ele for pesado, ele não vai conseguir se pendurar e fazer os negócios dele lá. Mas essa melhor resposta tu tá falando no sentido de ganho de massa amada, né? Física. Na parte estética mesmo. Na parte estética. Só que a estética do crossfiteiro é diferente da estética do cara da academia, né? Cara, da musculação. O físico do crossfiteiro vai crescer, cara, tudo desordenado, velho. Tipo assim, onde você tem genética vai crescer. Se você tem genética pras costas, vai crescer tuas costas e teu peito vai ficar murcho. Entendeu? Porque não tem um estímulo isolado ali. Ah, vamos fazer. Por mais que tenha alguns exercícios, não tem um estímulo isolado. E eu fiz crossfit por bastante tempo. Eu era conhecido como o crossfiteiro. Não sei se vocês sabem disso. Sério não? Essa parte do Instagram que eu tenho agora, ela foi criada em 2016. Era o crossfiteiro, né? Mentira. Tô te falando. E foi aí que eu comecei a postar conteúdo científico sobre crossfit. Porque não tinha, cara. Não tinha nada. Mas atrelada a parte, tipo, biomecânica, essas coisas? Nutrição. Nutrição. Porque não tinha nada sobre nutrição naquela época. Tá, entendi. Aliado ao crossfit só? É, aliado ao crossfit. 2016, 2017. Não tinha nada, 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 nada. Aí comecei a produzir conteúdo ali, cara. E aí meio que deu uma guinada, assim. E por que tu largou o crossfit, cara? Cansou de correr na rua? Sem camisa. Cara, vou te falar, velho. Essa semana, essa semana eu postei uma foto falando disso, cara. Que, tipo, todos os resultados estéticos que eu... Os melhores resultados estéticos que eu tive foi com crossfit, cara. Teus ou dos teus pacientes? Meus. Como eu falei, é questão minha. Não é uma ciência, né? O pessoal da educação física ainda vai ficar bravo. Eu tô falando de questão minha e das algumas pessoas que eu acompanhei. Até porque a musculação, quando ela tá bem, com um suporte muito bom, cara. Ela é feita pra ganho de massa muscular, definição. Tipo, ela é feita praquilo. E por que que o cara do crossfit, ele começa a ter resultados melhores? Porque ele é mais motivado, velho. Você chega lá, tá uns malucos, vocês tiram sarro, brincam aí. Mas, mano, o cara tá lá, vamos, porra. Vamos, vamos, vamos. Sobe essa porra aí, não sei o que. É muito mais divertido, né? Se você tá com um cara que tá cuidando de você ali, pra você não cair lá de cima e se arrebentar, cara, isso vai ser muito legal, velho. Pô, cara, vocês não tem noção. Tipo, aí você fica, né? Você quer, você começa a ter uma leve competição. Depois de um tempo, você começa a ter uma leve competição, tanto com você, com os outros. Vamos pra um campeonato, cara. Vamos se preparar pra um campeonato. A gente vai se preparar pra um campeonato. Três meses focado, não sei o que. Pô, o cara tem. Aí o cara que tá na musculação, que não é, que não tem esse estilo de vida mais bodybuilder, que é um estilo de vida também, assim como o crossfiteiro. É um estilo de vida que brigam ali e tal. Mas o cara que não tá tão motivado, velho, ele, entendeu? Ah, foda-se a pizza aqui. Entendeu por quê? Porque ele não tem, ele não vai competir, ele não vai subir no pau. E outra, o cara chega na academia, cara, pra tu treinar sozinho é uma batalha, pô. É foda. Tu chega ali, tu não tem vontade, velho. E aí tu faz, aí tu faz, aí tu pensa, puta, irmão, tem que fazer abdominal agora. Porra, eu vou embora. E daí eu boto o fé que, pô, no crossfite, chega ali, os malucos berrando, todo mundo vai fazer. Entendeu? Eu entendo o que tu quer dizer. E essa motivação, cara, essa motivação que ela é, que fez eu ter um resultado estético bem melhor. Porque eu queria fazer mais. Você perguntou por que eu larguei? Não. É, perguntei. Cansou de correr na rua. Cara, eu... Brincadeira. Foi mais questão de motivação. Foi começando a diminuir um pouco. Mudança de ambiente, aí ó, um abraço pro Wesley. Mudança de ambientes, né, e aí eu fiquei, cara, vou dar um tempo. E aí fiquei um tempo, fiquei um ano treinando em casa, no boxe em casa. Tive resultado muito bom também, cara. O melhor resultado físico que eu tive até hoje foi em casa durante a pandemia. Absurdo isso, né? Mas era só tu? Era só eu. Eu sozinho em casa. Mas a facilidade ajuda, né? Tipo, pô, tô em casa, vou sair aqui e vou... Cara, treinava duas horas e meia. Nossa. Ficava lá levantando, às vezes, não tinha esse negócio de tempo, sabe? Fazia um pouco, fazia depois. Falei, cara, não vou ter resultado nenhum aqui, né? E comecei a ter resultado daquela forma. Então foi bem positivo. E aí eu queria voltar pra musculação pra ter um pouco de... E que meio que tu enjoa um pouco de uma abordagem, vai um pouco pra outra, vai um pouco pra... Eu acho errado essa coisa, os caras se apegam, o negócio como se fosse uma religião, né? Pô, vamos... Crossfiteiro é tudo, sei o quê. Ah, barãobeiro é tudo. Não, mas dá pra entender, zoar um pouquinho o crossfiteiro, né? Tu consegue compreender, assim? Tu como ex-crossfiteiro, tu consegue compreender o sarro? Até eles mesmos se zoam, né, cara? Crossfiteiro, né? Pô, pior que tem uns camarada lá que, tipo, muitos que se zoavam, viraram, tá ligado? Cara, mas... Cara, você não tem noção do... Não, mas eu imagino que deve ser uma assim, essa parte de motivação. Tipo, de tu ter um... É como se fosse uma musculação, só que esporte. Tipo, pegaram a musculação e funcionaram em esporte. Meio gamificado. São dez capacidades, cara, que você tem lá. Capacidades? É, capacidades físicas. Você tem levantamento de peso olímpico, ginástico... Capacidades não. São dez capacidades, e aí você junta várias modalidades pra completar essas capacidades. Entendi. Você entendeu? Entendi, entendi. Aí tem levantamento de peso olímpico, que é o mais legal, jogar barra, até teve um acidente essa semana aí, né? Pô, eu vi. Zoado, né? Mas ali foi... Eu vi também o que rolou. O cara era o paraplético, né? Eu não sei, eu só vi o vídeo dele. É, mas pelo que eu vi, era um bagulho assim, meio mal cuidado, assim, instalação ruim e tal. Tipo, não dá pra dizer, ah, o CrossFit deixa os caras parapléticos. Não, vai dizer isso aí não. Alguém vai dizer isso. Cara, é que assim, quando você... É, com certeza, teve vários que falaram. Isso eu vi. Só que eu não sabia, eu achei que era fake news essa que ele tava. Não, não. Eu só vi o vídeo. É assim, cara, quando você vai num box bom, pra treinar, a primeira coisa que os caras vão fazer, ensinar você, além dos básicos, dos movimentos, depois você começa a jogar peso pra cima, é você sair do peso. Entendeu? Quando você faz Jiu-Jitsu, quando você faz Judo, você aprende a cair primeiro. No Jiu-Jitsu, você aprende guarda e tal. No CrossFit, você vai aprender a sair da barra que tá em cima de você. Se proteger. Se proteger. Uma das coisas básicas. Orra, na barra lá, eu tô começando a fazer aquele movimento lá, que as galera não gostam também. Ou... Que se move muito. Muscle up, ou Butterfly, que são pull up. Cara, você tem que ensinar o cara que ele tem... A maneira que ele vai segurar. Tem gente que segura sim a barra. Entendeu? A hora que ele fizer isso, que a pegada dele frouxar, mano, ele vai... Entendeu? Aí tem que ensinar o cara. Então, isso são questões básicas que um bom professor vai passar. Na musculação, até não ensinam isso também, por exemplo, tu vai treinar peito, porra, peito é muito ruim de treinar sozinho, se tu quer treinar pesado, cara. E nunca vai um professor lá te falar, não, irmão, se der merda aqui, tu deixa sem as presilhas, tu joga pra um lado, joga pra um outro, tu sai vivo. Teve um corte do Cariani, eu acho, falando disso, que ele disse, cara, não use presilha no supino se tu for treinar sozinho, porque tu pode morrer, literalmente. Eu já dei o merda uma vez, já, eu tive que... E também ele falou que se tu não é um cara experiente, nem use supino, use o alter, né? Eu só uso máquina, cara. Pô, mas pega gostoso o supino sem... Sim, sim. Olá, pessoal. Vim aqui pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal e deixarem o like nesse vídeo. Até mais.